Acordo tarde, o dia ainda é claro Muita coisa do passado, me distrai a atenção Arrumo a mão e já não penso em nada Dia de pegar a estrada, de olhar a contramão E a contramão parece uma lembrança E se perde muita coisa, muita coisa é pra se perder Hoje eu me sinto bem mais forte, minha dor já virou forte Vou buscando proteção, pra dar de volta em moleque Eu não desvenho do caminho, mesmo se estiver sozinho Guardo força pra amanhã O tempo às vezes é muito amigo, muito claro Os amigos já são raros, mas me levam pela mão Você perde muito tempo em busca da felicidade Mas viver só de saudade, nunca foi nenhuma solução Hoje eu me sinto bem mais forte, minha dor já virou sorte Vou buscando proteção, pra dar de volta em moleque Eu não desvio do caminho, mesmo se estiver sozinho Guardo força pra amanhã Amém